Fala pessoal, beleza? Pessoal, vou mostrar pra vocês aí, você que tá iniciando aí no aplicativo da Rappi, você que não sabe essas informações, vou passar pra vocês aí como você se manter na prioridade, ou seja, você ser o primeiro a pegar pedido, né? Então você vê aqui que essas atualizações aqui, ó, né? Esses mapas aqui, é demonstrando você aí qual nível você tá. Eu tava no nível diamante, né? Que é o nível principal, agora estou no nível bronze, né? Mas, vou mostrar pra vocês aí, que eu ainda estou no nível diamante, que é essas opções aqui, ó, tá vendo? Taxa de finalização e satisfação do usuário, né? Ou seja, eu ainda estou no nível diamante. Essa área tá bem aqui, ó, embaixo que vocês podem ver, que é os pedidos aceitos, né? Realizados. Então você vai clicar nessa área aqui, né? Azulzinha aí, vocês podem ver. Vocês vão clicar aqui e vai abrir o que você precisa para chegar ao nível diamante, né? Então vamos ver aqui, ó. Nível bronze, 35% de aceitação e 60% de finalizadas e satisfação do cliente 3.3, né? Então vamos lá, agora o nível diamante você é mais exigente, né? Vocês podem ver aqui embaixo, aqui, ó, que você precisa ter 95% de aceitos e 95% de finalizadas, pedidos finalizados e 4.5% de avaliação do cliente, né? Também tem 40% de reservas, né? De pedidos reservas, no caso você reservar o horário para você trabalhar. É alta demanda, 2 turnos, né? De alta demanda e 35 pedidos finalizados. Então, para você se manter no nível diamante, você pode ver aí, ó, que tá escrito aqui, ó, marcar para vocês verem melhor. Aqui, ó, ó, aqui ele diz aqui, ó, estatuto diamante, valores para alcançar o status diamante, né? E aqui em cima aqui, tem aqui, ó, milho estatuto prata, valores para alcançar o status prata, né? Ou seja, você precisa estar dentro desse padrão aqui, né? Para você se manter no caso, se tiver alguma reclamação do cliente, né? Ou algum, alguma, é, como é que é, algum, alguma coisa grave que tenha acontecido na sua conta vai aparecer nessa área aqui, ó, finalizadas 0% e clientes, reclamações do cliente 0%, né? Então, tem essas, é, etapas aí para você se manter no nível diamante, para você que tá iniciando no aplicativo da Rappi, né? Você que não sabe, você que, que tá entrando aí agora, então você já tá ciente, é, como é que é, como faz para chegar no nível diamante, é, do prata e no bronze. Você já começa no bronze, né? Depois passa para o prata e depois vai para o diamante, beleza? Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, tamo junto e até o próximo vídeo. E não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal. Fui!